Agora pessoal, pegando o gancho da emergência que a gente está conversando Uma coisa que é muito importante que eu bato nessa tecla Geralmente toda aula que eu dou, que eu explico alguma coisa E se tiver alguma conexão com a parte cultural Importante a ser feita, ou que pode ser feita, eu faço Porque pessoal, olha só, se você vai para um outro país Às vezes você vai dirigir, porque mesmo como turista você pode Você pode alugar um carro e dirigir Enfim, eu bato na tecla da questão cultural Como é importante você saber a questão cultural Teve aí um dia desse uma pessoa que foi presa em outro país Não quero fazer comentários, mas não é o primeiro Que faz às vezes alguma piada e é preso Você tem que tomar muito cuidado e você tem que entender Saber a cultura de um país que você vai morar Ou às vezes até passear, porque não é a primeira vez que isso acontece não, tá? Você tem que entender, pessoal, que a nossa cultura, o nosso país Ele tem um histórico, tá? De acontecimentos que outros países não têm, ok? Então, por exemplo, os países de língua inglesa Eles têm um histórico de atentados De várias coisas que nós não temos noção Que são coisas que nós não passamos Então pra gente, às vezes, certas brincadeiras Pra gente é uma brincadeira e pra eles não Teve um caso de um brasileiro, pessoal, há anos atrás Que foi preso num aeroporto e deportado Porque ele fez uma brincadeira Falando que tinha uma bomba Foi uma brincadeira, você imagina Eu posso falar assim, a pessoa Nossa, o que tem aqui na tua bolsa? Ela tem uma bomba de chocolate Gente, acabou Não interessa Você falou a palavra bomba Você não tem noção do que é isso Num país que tem histórico de atentado Até você falar que é uma brincadeira Acabou pra você Acabou o teu passeio Então, procure Eu bato nessa tecla Gente, se você estiver me vendo aí Não sei se você está vendo através do Facebook Do Instagram Ou do YouTube Mas se você for no meu canal do YouTube Você vai procurar e você vai ver vídeos Que eu falo sobre a questão cultural Que é muito importante Então, como a gente está falando de viagem, por exemplo E de emergência Você vai alugar um carro num país Você tem que tomar muito cuidado Você tem que saber quais são as leis ali Não só as leis de trânsito Mas as leis que estão implícitas Ou seja, que não estão ali escritas Ou que não está na placa Mas você tem que saber Quer ver? Eu vou dar um exemplo aqui Eu sou uma pessoa Que eu já dou aula de inglês Há mais de 20 anos Eu já morei nos Estados Unidos Hoje eu moro na Inglaterra E olha, pra você ter uma ideia Antes de eu mudar pra cá Eu morava na Espanha E quando eu soube que eu ia mudar pra cá Dez meses antes Eu comprei um carro na Espanha Que já era mão inglesa Porque aqui na Inglaterra A gente dirige na direita, né? A gente dirige na direita Não é na esquerda Então lá na Espanha Durante dez meses Eu dirigi um carro Na mão inglesa As pessoas ficavam me olhando Às vezes assim, sabe? Na rua Por quê? Porque eu já estava acostumando Aquele jeitinho de dirigir o carro E eu sou uma pessoa Que eu procuro me prevenir Eu procuro saber Da cultura Das leis Enfim Tudo, tudo, tudo E tudo estava dentro do conforme Mas eu esqueci um detalhezinho Um pequeno detalhe E nesse pequeno detalhe Aconteceu comigo Dois meses depois Que eu cheguei aqui Eu estava dirigindo E eu escutei uma sirene De polícia Quando eu escutei Essa sirene de polícia Eu estava numa estrada Que não tinha acostamento Então eu encostei O máximo que eu pude Reduzi o máximo que eu pude E fiquei ali E o carro de polícia Não passava Aí tocava a sirene E não passava E aí, de repente Quando não vinha mais Carro nenhum Assim No meu sentido Assim, contrário O carro de polícia Encostou do meu lado Aí falou Tá, para Aí eu parei E a pessoa falou assim Aí eram duas policiais Mulheres, né Elas falaram assim Quando você ouvir a sirene de polícia Você para o carro Imediatamente Aí eu peguei e falei assim Gente, me desculpa Por favor Me desculpa Aí elas viram que realmente Eu estava assim Constrangida E aí elas falaram assim Então, tudo bem Ok Aí elas seguiram Para o atendimento delas Mas olha só, gente Eu imaginei Eu estudei várias coisas Sobre aqui, né Sobre a questão do trânsito Mas eu imaginei Que seria como outros países Que quando você ouve Uma sirene Você vai encostar O máximo que você pode Você vai reduzir E vai dar a passagem E aqui não Aqui não basta você dar a passagem Você tem que parar E não importa onde A estrada que eu tinha Aliás, a estrada que eu estava andando Não tinha acostamento Mas eu tinha que imediatamente Fazer assim, né Costar o máximo e parar Na hora E aí eu aprendi E tem muitas outras coisas, pessoal Que vocês têm que saber Tem coisas que são As pessoas se colocam em perigo Às vezes sem saber Sabia? Deixa eu fazer um comentário aqui Para você que dirige Vamos ver uma situação aqui, tá De repente o carro parou No semáforo Você deu uma distraída Você parou assim Muito próximo De repente você pum Qual seria a sua reação? Muitas vezes a gente não tem Essa reação A gente abre a porta do carro Desce Vai olhar o que aconteceu E muitas vezes A reação de alguns é o que? Você vai próximo à janela Do motorista E fala assim Ai gente, desculpa Por favor Não é? Não seria uma reação normal? Você descer do carro Pessoal Dependendo do país que você tiver Descer do carro Por exemplo Nos Estados Unidos E ir até a janela Da pessoa se desculpar Ou falar alguma coisa É péssima ideia Por quê? Dependendo da situação A pessoa pode achar Que você está se dirigindo Até ela Para agredir E ela pode ter uma reação De repente De sacar uma arma Atirar em você Pensando em uma legítima defesa Você pode pensar Que eu estou exagerando Mas não é exagero pessoal Nos Estados Unidos Por exemplo Se você é abordado Pela polícia Se a polícia Manda você parar Você parou o carro Você tem que A primeira coisa Você põe a mão no volante E você fica ali Você não faz movimento nenhum Entendeu? E aí a polícia Vai vir na tua janela Tudo bem Tudo bem Algum problema E aí ela vai te dar Olha eu quero o seu documento Olha eu posso pegar Está aqui na minha bolsa Vocês não imaginam Quanto a questão cultural Quanto mais você souber Da cultura de um país Isso vai te beneficiar E quanto menos você souber Você pode até entrar em rascada